Oi Lucas, tudo bem? Hoje... Hoje eu tive uma reunião muito importante. Eu fui almoçar com uma figura ilustre. Eu fui almoçar com o Theo. Olha ele aí. Pô, é muito legal passar um tempo com ele. Ele toma suco nesses copinhos super irados. E precisa de muito pouco pra se divertir. Tipo... O que é isso aí na sua mão, Theo? Uma folha? Onde você arranjou isso? Uhul! Isso sem nem falar do fato que todo mundo já sabe, né? Ele apavora nas redes sociais. Esse é o Theo. Exemplo máximo de carisma. Bote aí, Theo. Não.